Nem toda criança que passa sob uma parreira de ovos de chocolate sabe que terá uma festa de Páscoa dos seus sonhos. Os apelos para vender chocolate nessa época são os mais convidativos. Pensando naquelas pessoas que por motivos econômicos ficariam fora do consumo de chocolates, a Polícia Militar realiza pelo segundo ano a campanha Páscoa Solidária. A finalidade dessa campanha Páscoa Solidária é para que nós possamos atingir aquelas crianças, aquelas pessoas, até idosos. Ano passado tivemos até ajudando entidades que tinham participação de idosos, havia internação de pessoas de idade, e ajudar essas pessoas que não têm condições nesse momento de Páscoa, que muita gente se congrega, muita gente se ajuda, se auxilia, e tentar demonstrar um pouco de amor ao próximo. A PM procura fazer a sua parte contribuindo e regimentando a situação, para que as pessoas da sociedade possam nos cooperar conosco nisso. E isso, de certa forma, também ajuda até na prevenção do crime. Por motivos de conservação e armazenagem, a Polícia Militar decidiu arrecadar caixas de bombons na campanha Páscoa Solidária. No ano passado, arrecadou-se em Barreto 747 caixas, que foram doadas a crianças e idosos assistidos por quatro entidades. Com a sua ajuda, a expectativa é aumentar a arrecadação esse ano. A arrecadação que termina no dia 15 de abril. Saiba, portanto, como você pode ajudar. Ver também com logística. Se nós pensarmos o volume que o ovo de Páscoa ocupa, pensarmos também na deterioração que ele possui, quebra facilmente. Seria ótimo se pudesse ser ovo de Páscoa, mas nós não temos essas condições de ter esse armazenamento, nem a distribuição tão fácil. Então, dessa forma, a gente optou por caixa de bombons, que de certa forma também é um chocolate. E é mais fácil, o custo também é bem menor, para que as pessoas possam adquirir e entregar para a Polícia Militar, para que nós possamos vir ajudar as entidades. A Polícia Militar convida toda a comunidade para participar dessa ação solidária. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone 3322-0233-RAMAL-250.